Mais um repá que vai pegar fogo na Copa Verde, hoje é semifinal, jogo de volta, quem perder tá fora, quem ganhar tá na final, meu irmão. Qual o seu palpite? Pai Sandu ou Remo? Quem vai passar? Vamos ver o favorito e como os dois times chegam para essa decisão agora. Então vambora, mete em marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você. Estou até com a camisa do meu time aqui, é raro eu postar vídeo com a camisa do Fluminense, é que eu tô voltando agora do Maracanã. Tava no jogo do Fluminense lá na Libertadores e já sentei aqui para falar sobre esse repá sensacional que teremos amanhã. Então, cara, se inscreve aqui no canal para saber tudo de futebol brasileiro, tá? Copa Verde hoje é o assunto, mas a gente sabe que aqui no canal a gente fala sobre Série B, Série C, Série A, Copa do Brasil. Tudo é assunto aqui no torcedorismo, tá? Cara, um dos maiores clássicos do Brasil que nós teremos hoje, né? O repá, né? Remo e Pai Sandu. E eu venho falando, né, ao longo dessa semana, dessa última semana, que a gente é privilegiado, né? Primeira vez nesse século que a gente tá assistindo quatro clássicos repá seguidos. Mas assim, ficou um pouco manchado, né? Porque é um pouco mais triste agora pelos acontecimentos do último repá, né? Onde o torcedor do Remo, o Paulo Alexandre, o nome do rapaz, veio a falecer, né? Um confronto entre torcidas organizadas do próprio Remo e a polícia também, né? Um confronto entre os três. Ninguém sabe de onde é que partiu realmente esse tiro fatal. Mas o fato é que, pra gente que ama futebol, a gente só quer paz mesmo, né? A gente quer paz nos estádios pra levar nossos filhos, nossos pais, nossos netos, né? Pros estádios de futebol. Inclusive, novas medidas de segurança foram implementadas pra esse repá de hoje e pro repá da decisão do Parazão ali no domingo, né? Torcidas organizadas estão proibidas de acessar o estádio. São seis torcidas organizadas, tanto de Remo quanto de Paissandu, né? São quatro do Remo, duas do Paissandu. Elas não vão poder acessar os estádios, né? Nem seus acessórios e objetos. Ou seja, isso é ruim também, né? Pro espetáculo, né? Não vai poder levar nenhum tipo de instrumento ou elementos festivos, tipo bola, essas coisas, bateria, faixa, adereços, né? Também não vão poder fazer os mosaicos, né? Que as duas torcidas têm se notabilizado pelos mosaicos lindos que fizeram nos últimos meses. Não vai poder ter mosaico. E o estacionamento, né? Aquela resenha pré-jogo, pós-jogo do estacionamento. Ao final das partidas vai ser proibido a permanência de torcedores no estacionamento do Mangueirão, né? Então ele tem que ser desocupado imediatamente. E tá proibido, inclusive, o uso de som no carro, né? Aquela rapaziada que bota os quatro portos abertos, as malas e tal, e bota o som. Tá proibido. E também não pode ter venda de bebidas no estacionamento, né? Foi no estacionamento onde faleceu o rapaz, o torcedor do Remo, né? Teve uma briga ali no lado A do estacionamento e tal. E acabou havendo esse incidente gravíssimo, né? E ingressos. Os ingressos também só serão vendidos antecipadamente. Não tem venda na hora do jogo. Então, essas são as medidas de segurança. Chega de falar também de coisa que não faz bem pra gente, né? Vamos falar de futebol, que é o que tem de bom pra gente falar hoje, né? Remo e Paysandu. Jogo às 20 horas, tá? Horário de Brasília. O primeiro jogo foi 0x0 aqui na Copa Verde. Cara, esquece o que aconteceu na final do Campeonato Paraense. Não tem nada a ver. Relembre do primeiro repá uma semana atrás, que foi 0x0, né? O Remo jogou melhor aquele primeiro jogo dessa sequência de quatro clássicos seguidos, né? O Remo surpreendeu muito. O Morinigo surpreendeu o Hélio dos Anjos, né? O Remo conseguiu dominar o meio de campo. Poderia, merecia até ter vencido aquele jogo, mas não rolou, né? E é o que eu falei no pós-jogo. Cara, clássico. Se você não faz o gol, você é punido, tá? Os dois times perderam gols feitos, né? Vamos ser sinceros aqui. Nesse último jogo, os dois times perderam muitos gols. Mas o Ribamar, principalmente, pelo amor de Deus, né, Ribamar? Já na final do Campeonato Paraense, no domingo, né? Cara, não adianta, tá? Você que tá aí bolado, não adianta, cara. Nesses quatro jogos, quando eu for analisar, eles estão interligados, cara. Esses quatro repás estão interligados. Por isso que eu tô falando aqui da final do Paraense. Porque tem a ver, tá? A final do Paraense vai afetar o jogo de hoje, né? Então, pra gente falar sobre hoje, a gente tem que ter em mente as histórias dos outros, né? Na final, o Paysandu foi soberano. O Hélio dos Anjos disse que não vai pro Goiás, tá? Não vai pro Goiás por qualquer coisa. Anunciou sua permanência no Papão. O Hélio dos Anjos organizou o time e conseguiu ganhar o meio de campo de novo, né? Que tinha perdido, como eu falei no primeiro jogo, pro Remo. O Paysandu ganhou e ganhou muito tranquilamente o meio de campo nesse último jogo, na final do Campeonato Paraense. O Fluminense teve muita velocidade na troca de passes, fora com aquela murrinha, né? De ficar tocando bola pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Coisa que o Fluminense, meu Deus do céu, faz direto. Mas vamos falar de Paysandu e Remo, né? E aí, foi muito mais vertical o time do Paysandu, né? Uma velocidade incrível. Conseguiu acessar melhor as suas pontas pela direita, né? Que fizeram um grande jogo. O Edinho jogou muita bola. O Edilson ali também foi muito bem. E hoje, cara, vai ser mais um jogo equilibrado. Não tem jeito. O Remo vai tentar surpreender de novo, porque agora virou o jogo, né? O Paysandu encaixou o estilo de jogo que funcionou contra o Remo. Agora o Mourinho, que deve estar queimando a mufa pra tentar fazer com que reverter, né? Esse nó que o Hélio deu no jogo de ida da final do Paraense pra tentar, pelo menos, salvar essa vaga na final da Copa Verde, né? Porque a situação no Campeonato Estadual tá complicada. A taça tá muito próxima de ficar com o Papão. E o Azulino, né? O Leão tem, pelo menos, que conseguir essa vaga na final. A pressão sobre o Remo está muito maior no jogo de hoje. Não, isso aí, cara. Não tem nem questão. Todos os acontecimentos que rolaram, tanto dentro quanto fora de campo, né? Dirigente indo pressionar a arbitragem no VAR e tudo mais. Tiveram situações estranhas, sim, naquele jogo. Mas eu espero, cara, já falei isso no jogo, no vídeo passado, quando eu falei sobre o Repá. Eu espero que as diretorias façam uma ação, cara. Se tiver alguém da diretoria, cara, vendo esse vídeo, por favor, faça uma ação em conjunta. Remo e Paysandu, procurem um ao outro. Mostrem que dentro de campo vocês são rivais, mas fora deles vocês são amigos. Porque não tem jeito, cara. Tenho certeza que todo torcedor bicolor tem um parente ou um amigo muito próximo, que é Azulino. E vice-versa, você é torcedor do Remo, tem um parente, um pai, um irmão, um primo. Alguém que você gosta muito, que torce pro Paysandu. Então, cara, são times rivais, óbvio. Rivalidade lá no alto tem que ser assim mesmo, dentro de campo. E fora, é cordialidade, é parceria. Vambora incentivar isso, diretorias aí. E torcidas organizadas, se puderem também estender a mão uma pra outra. Eu sei que na questão de torcedor rola paixão. É mais difícil um estender a mão pro outro. Mas diretorias podem fazer ações de Pays, sim. Mas falando do jogo, cara, acredito que o Paysandu, que já tava melhor fisicamente no jogo passado, na final passada, né? É algo surpreendente, porque o Remo foi melhor fisicamente no jogo da Copa Verde. O Paysandu virou, foi melhor fisicamente agora. E parece estar mais bem preparado. Como eu falei, cara, o Paysandu tem um elenco maior, né? Então é mais fácil de rodar esse elenco e não perder tanta qualidade ao longo dos jogos. Então o Remo, a tendência é que o Remo chegue nessa sequência de 4 repas, chegue lá no final mais desgastado do que o Paysandu, né? Então hoje o papão pra mim é o favorito pra ficar com essa vaga. Lembrando que se rolar empate, pode ser 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, não importa. Se der empate, decisão nos pênaltis. Quem vencer está na final. Não importa se é de 1, 2, 3, 4, 5 ou 1000x0. Quem vencer está na final. E eu acredito que o Paysandu seja o favorito pra ficar com essa vaga hoje, tá? Vencendo no tempo normal. É o favorito por muito pouco, mas, cara, é aquilo. Clássico é muito difícil de eu vir aqui falar quem vai ganhar, né? É difícil. Eu falo quem é o favorito, né? Pra mim o Paysandu é o favorito hoje, mas clássico é clássico e vice-versa, como diriam os antigos aí. E pode dar de tudo, né? Mas coloca aí, cara, quem é o seu favorito pra esse jogo de hoje. E se você vai nesse jogo de hoje no Mangueirão, não se esquece, cara. Você é torcedor azulino? Você é torcedor bicolor? Filma a festa da sua torcida. Uma música legal, um gol do seu time. Seu time entrando em campo, você comemorando. Filma lá uma cantoria bacana, uma cantoria bonita. Posta nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar geral, tá? Tá cheio de vídeo lá no meu Instagram sobre a festa do Fluminense ontem no Maracanã, né? Então, se você quiser assistir também o Maracanã e explodindo lá, você vai lá no meu Instagram, confere. E eu vou também repostar a festa da sua torcida aqui. É pra isso que serve o torcedorismo. Pra dar voz pra todas as torcidas do Brasil. Então, se inscreve aqui pra continuar comigo. Pra sempre, meu irmão. Que esse canal vai durar muitos anos. Vídeos todos os dias de futebol brasileiro. Se inscreve, deixa a sua curtida. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.